Um casal foi agredido, teve o carro assim, totalmente destruído. E isso depois de tentar salvar uma jovem de espancamento numa casa de festa. A polícia investiga o envolvimento de 20 pessoas nesse caso. Vocês vão ver os detalhes agora, com Larissa Batista. E é na tela. Esse dano que a gente sofreu foi um dano físico, um dano psicológico. Eu tenho tido algumas crises de ansiedade por conta disso, de pânico, de sair de casa, medo. E fora o dano material, o dano patrimonial do carro que foi completamente destruído. As marcas no corpo e também na memória foram causadas depois de uma confusão nesta casa de festas em Planaltina. A briga teria começado do lado de fora da casa, de acordo com o casal agredido. Mas em segundos, tomou o estacionamento do local. A polícia civil, o casal de 30 anos, informou que veio até essa área de eventos à margem da BRDF 128, ainda na madrugada de domingo para segunda-feira. Eles chegaram, então, de acordo com eles, para se divertir, curtir o final dessa festa. Mas chegando, então, neste local, viram que uma jovem estava sendo espancada. Por isso, eles tentaram ali defender essa mulher e tiraram ela da situação. Mas foi neste momento que eles também teriam sido ali vítimas de agressões, por tentarem defendê-la. Eles informaram, inclusive, que levaram diversos chutes, garrafadas e ficaram bastante feridos. Por isso, foram encaminhados para um hospital da região e passaram por atendimento. Eles vieram para cima de mim, vieram para cima do meu companheiro. Eles não paravam. E, de repente, aquela briga que eles estavam batendo naquela mulher, eles se viraram contra a gente. Vieram agredir a gente. Então, assim, quando a gente viu a mulher, a vítima, que estava caída, levantando para nos agredir também, aí que nós não entendemos mais nada. Ficamos sem entender a situação. Os dois ainda tentaram entrar no carro para fugir do local. Mas as agressões continuaram. Nenhum dos seguranças da festa teriam ajudado o casal. O jeito foi correr a pé pela BR que corta a cidade. Ainda bastante machucados. A gente entrou pelo lado do motorista e começou. Começou a quebrar vidro, começou a entrar garrafas dentro do carro, estilhaços de vidro para todo lado. E, quando eu olhei para o meu companheiro, ele estava sangrando. O rosto dele, eu também estava cheio de sangue, respingava sangue para todo lado. E a gente saiu pela porta do passageiro. A gente saiu desesperado e eu gritei, vamos correr, corre, 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 vamos sair daqui. E a gente saiu, saiu numa pista, saiu correndo pela pista. Encontramos o DR, o órgão que tem lá próximo. Então, imaginei que tivesse alguém na guarita, tivesse um segurança. E foi isso que aconteceu. Nós percorremos um percurso pelo mato, fomos caindo, fomos abaixados, porque a gente estava com medo das pessoas nos seguirem. Então, quando a gente chegou nessa guarita, a gente pediu que ligasse para o SAMU. Além dos ferimentos, o carro do casal ficou completamente destruído. Vidros quebrados, pneus furados. Uma das portas foi atingida por um tiro, de acordo com o casal. Um dia após as agressões, um guincho retirou o veículo da festa. A polícia civil está periciando o carro e tentando identificar os autores das agressões. Foi um carro que eu comprei há um mês. Juntei dinheiro durante dois anos para comprar o carro e fiquei com um mês, um mês com ele. E em dez minutos eles acabaram com o meu carro, destruíram tudo. Esse prejuízo aí, ao todo, ele pode chegar até uns 15 mil ou mais. A gente não sabe, por exemplo, se teve algum dano ao motor do carro, entendeu? Eu tinha acabado de trocar os pneus do carro, paguei cara nos pneus do carro. Aí tudo isso aí a gente vai avaliar depois para ver ao certo, né? A 16ª Delegacia de Polícia está investigando o caso. A gente está esperando justiça, está com a polícia. A gente foi muito bem atendido na delegacia, tivemos um suporte e uma atenção na hora da nossa ocorrência, de prestar nossa ocorrência. A gente precisa, não é nem o que a gente quer, na verdade é o que a gente precisa. As pessoas precisam ser responsabilizadas pelos atos delas. No geral, em tudo, sabe? Parece que tudo é... As pessoas fazem pouco caso, como se nada fosse acontecer, como se tudo bem. Parecia uma selva, uma selva, assim. As pessoas apedrejando o carro, nos agredindo e como se tudo ficasse bem. Parece que ninguém ali naquele meio estava, assim, pensando que aquilo podia ser errado ou que eles podiam nos matar. Eles só estavam fazendo. E se nós não saíssemos, nós teríamos morrido. Cala comigo e ponte o negócio deles. Vinte pessoas. Vinte pessoas estavam em cima de uma mulher. Quando o casal chegou perto, a mulher desse casal chegou e falou Para com isso aí, para com isso aí, para, para, para de bater na mulher. Os vinte vagabundos. O que é que eles fizeram? Partiram para cima da mulher. E aí, dessa ele partir para cima da mulher do casal, o homem foi lá. Agora também não, meu irmão. Tu não vai bater na minha mulher, não. Tu não vai bater na minha mulher, não. O que aconteceu? Sobrou para ele também. Meu irmão, foi taca nos dois. Taca nos dois. Não satisfeitos. Como vocês viram na reportagem. Os marginais destruíram o carro do casal. Destruíram o carro do casal. Por isso você está investigando? A polícia quer saber qual a motivação? Que treta é essa? Porque vinte em cima de uma mulher. E olha, vou falar um negócio para você. Dessa primeira mulher. Graças a Deus, apareceu esse casal. Não tem ninguém no mundo. Uma pessoa apenas que aguente vinte pessoas em cima dela batendo. Ela poderia ter morrido. Poderia ter morrido. Agradece sempre a Deus por esse casal ter aparecido. O carro ficou desse jeito aí. Vidros quebrados. Lataria tudo amassada. Olha a lataria como é que ficou. Bicho, uns caras desse. Olha todos os vidros quebrados. O teto do carro. Olha o tamanho dessa pedra. As vezes eu fico pensando assim, porque um ser pensante não é possível que faça um negócio desse. Deve dar apagão. Fechou a mente. Apaga tudo. Na cabeça de um monstro desse. Para bater em mulher, quebrar o carro dos outros. O que que deve acontecer na mente do infeliz ali, na hora ali? Porque ele não pode estar pensando. Não é possível que uma pessoa está fazendo toda essa atrocidade e pensando. Animal. Você já viu animal? Animal é um bicho irracional. Nós aprendemos lá na escola. Nós aprendemos lá na quarta série. Animalzinho é um bicho irracional. Age por instinto. Vai lá e muitas vezes age por instinto e faz uma bagaceira. Faz uma bagaceira. Miseradeza aqui só pode ser um animal irracional. Parou de pensar e fez essa bagaça toda. Não importa se teve apagão ou não teve apagão. Eu sei que teve crime. Por conta disso, vocês podem ser presos.